Cheguei da escola, enquanto isso a Carol já tá lá fazendo o nosso café de manhã, que daqui a pouco a gente já começa na batalha. Preparando um descozinho e vou fazer um pãozinho nessa noite. Vou fazer nesses pãezinhos assim, ó, porque acabou o pão de forma. E é essa correria, gente, todo dia. Não tem tempo pra fazer basicamente nada. É acordar, levantar, faz, pá, acontece, toma café. E essa louça aqui? E é, ela é cheia de louça. Caramba. Tá falando, tá conversando com você. Oi? A louça aqui é você. Ah, é? É. Vem, amor. Vem, mulher. Vem, 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 vem. Bora. Sabe que a gente só toma café junto, vem. Bom, agora a gente vai tomando café e a gente sempre prioriza tomar café juntos, assim, na mesa, porque esse momento a gente chega pra conversar. A gente conversa sobre o dia, sobre as crianças, sobre o que a gente tem que fazer, enfim. Ou às vezes a gente conversa sobre o tema do vídeo, que é o que a gente tá tentando fazer. Mas às vezes a gente briga, porque ela fez um pão duro. Não tá duro. Tá sim. Não tá duro. Tá duro, mulher. Cozinhei o feijão pra semana. Aí eu tempero um pouco e o outro eu vou congelar. Vou deixar dar uma fervidinha. A sala tá mais ou menos, tudo ok. O quarto aqui, olha o fuzuê que tá, gente. O Wagner já tá trabalhando, já tá editando o vídeo. Já também o meu banho. Agora já são 9h05 da manhã. O tempo começa a ficar mais apertado. Então eu tenho que arrumar essa bagunça aqui rapidinho. E já pegar aqui o caderninho, ó. Pra poder ver qual o vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês. Então posicionei a câmera aí. Pra vocês verem aqui como é que eu vou arrumar bem rapidinho, que eu não posso perder tempo. Agora já são 9h30. Consegui fazer aí em 25 minutinhos essa arrumação. Mas ficou tudo bem organizado. Consegui varrer também. Vou mostrar pra vocês. Então a cama ficou assim, ó, arrumadinha. Ali é o meu cantinho, tem a softbox. Tem umas caixas ali, minha cadeira. Wagner segue editando e anotando alguns detalhes que precisa. Ele fica bem concentrado, porque às vezes a madeira é grande e tudo. Então esse agora é o momento em que a casa tá organizada, tá tudo organizado. Eu consigo parar pra começar a gravar. Bom dia, gente! Começaram mais um dia. Hoje é o quê? Quarta-feira, pós-feriado. Tá com cara de segunda. E o tempo também tá assim meio nubladinho, bem gostosinho pra ficar em casa. Ah, tô aproveitando pra gravar pra vocês um vídeo bem diferente. A Carol começou a interagir com as Carolzettes. Né, mulher? Inclusive, enquanto eu tô fazendo os stories aqui, eu separei os últimos recebidos da Ruby Rose. Tô dando uma olhada e eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso hoje. A Carol já decidiu que vai gravar. Tá vendo a bagunça só? E ela tá aqui aprovando o vídeo de hoje. Agora, enquanto ela aprova, eu vou pra sala já armar o cenário pra hoje. Botei uma blusa aqui pra vocês não ficarem vendo minha barriga sexy. E ó, peguei uma softbox, colocamos aqui. A softbox quebrou. Nada pra gente afastar. Ela quebrou o pino aqui. Então ela fica meio capenga, tá vendo? Mais um perrengue nosso aqui. É porque o tripé nosso é muito pequeno. Então a gente bota a mesinha das crianças aqui. Tá vendo? E bota o tripé em cima pra ficar no alto certinho pra ela gravar. Agora que eu comecei a gravar, o que que apareceu? Ó. Mudar a bateria. Acabou a bateria da câmera. Chamei o Wagner pra vir aqui trocar. Só Jesus, gente. A cada coisa que acontece. Gente, agora não só a bateria acabou, mas como também o cartão ficou cheio de novo. Porque eu demoro muito pra... Mostra, a gente trabalha com imagens. Eu vou mostrar, menina. Eu ia mostrar o horário, que são 10 pra meio dia. Eu já vou ter que pegar as crianças já, já. A gente tá passando aqui, ó. Tá vendo? Não dá muito pra ver, mas ó, o cartão tá aqui. Tá passando. Não pode nem botar a mão. E aí com isso eu vou ter que esperar de qualquer forma pra poder continuar a gravação do vídeo. Eu vou mostrar. E você já tá indo buscar as crianças? Já. E o Wagner então tá indo lá buscar as crianças. E eu ainda continuo aqui, ó. No meu cenário de gravação. Que eu puxei a mesa. Uma bagunça aqui só. Quase que você cai em cima da luz, João. João chegou, você quase caiu em cima da luz. Levada, filho. Em cima da luz? É. É. Olha, Nilson. Tá trazendo pra mim. Tô chegando da escola agora. Meio dia. Ih, meu Deus. Deixa eu ver o trabalho. Caramba, meu filho. Meu pediu o amarelinho. Gente, então a gente vai finalizando por aqui. Já são meio dia e 10. E a gente agora vai parar um pouco pra poder comer, dar comida das crianças, tirar o uniforme. Enfim. Ainda tem uma longa jornada aí durante o dia. Comenta aqui abaixo pra mim. Deixa seu like. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Aproveita e me acompanha lá nas redes sociais, arroba carolbeleza que inspira. Lá no meu Instagram eu tô sempre interagindo com vocês. E é assim, gente. É a minha rotina. É muito louca. Às vezes acontece de eu ter que ir ao mercado, ir na rua, fazer alguma coisa. Então aí eu não tenho tempo pra gravar o vídeo. Enfim, eu vou tendo que escalar as coisas. Por isso que hoje eu botei dois vídeos pra gravar. Pra amanhã eu poder sair pra fazer algumas coisas. Mas só que eu só consegui gravar um. Então na parte da tarde eu vou colocar eles pra dormir que eu vou tentar gravar o outro. Mas é isso. Tô muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha vida com vocês, do meu dia a dia. Assim a gente se sente cada vez mais próxima, não é? Um beijo então. No coração de cada uma de vocês. Tchau.